Música Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo No capítulo 35 A partir do versículo 20 Então toda a congregação dos filhos de Israel Saiu da presença de Moisés E veio todo homem cujo coração o moveu E cujo espírito o impeliu E trouxe a oferta ao Senhor Para a obra da tenda da congregação E para todo o seu serviço E para as vestes sagradas Vieram homens e mulheres Todos dispostos de coração Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes Todos os objetos de ouro Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor E todo homem possuidor de estofa azul Púrpura, carnesim, linho fino Pelos de cabra, pedras de carneiro Tintas de vermelho e pedras de animais marinhos Os trazia Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze Por oferta ao Senhor A trazia E todo possuidor de madeira de acássia Para toda a obra do serviço a trazia Todas as mulheres hábeis Traziam o que por suas próprias mãos Tinham fiado Estofa azul, púrpura, carnesim, linho fino E todas as mulheres Cujo coração as moveu Em habilidade Fiavam os pelos de cabra Os príncipes traziam pedras de ônix E pedras de engaste Para a estola sacerdotal e para o peitoral E os arômatas e o azeite Para a iluminação E para o óleo da unção E para o incenso aromático Os filhos de Israel trouxeram Uma oferta voluntária ao Senhor A saber Todo homem e mulher Cujo coração os dispôs Para trazerem uma oferta Para toda a obra Que o Senhor tinha ordenado Se fizesse por intermédio de Moisés Pai, que o Senhor abençoe A Tua palavra Amém Que possamos, Senhor Compreendê-la no mais íntimo do nosso ser Amém E que traga vida a nós Pelo Teu Espírito Amém Em nome de Jesus Amém Esse texto é muito conhecido E Moisés conduziu aquele povo Libertou aquele povo do Egito E conduziu aquele povo Quando chegou um determinado ponto Deus instruiu Moisés Que se fosse construído então O tabernáculo Para que a presença de Deus Morasse no meio do povo Estivesse presente todo o tempo No meio do povo A arca que andava Que ele ia a um lugar Né Então Deus dá instruções a Moisés Como ele quer Tudo isso foi instruído Toda cor Todo tipo de pedra Todo tamanho Como ia ser feito Tudo Deus instruiu Nos mínimos detalhes E assim o povo Moisés Então passa as informações Para o povo No versículo E veio todo o homem Cujo coração O moveu E cujo Espírito O imperiu E trouxe oferta ao Senhor Todo homem Cujo coração O moveu Mover 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 é Se movimentar Se movimentar Se movimentar Dar movimento Deslocar Provocar Inspirar Compaixão Aí tem o outro sentido Mas mover É se mexer É sair do lugar É ser Incomodado E o Espírito Faz isso O Espírito Nos incomoda O Espírito Nos chacoalha O Espírito Nos desloca Ele faz movimento Dentro de nós E esses homens Eles foram Levados a Dar a oferta Para que a obra De Deus Fosse concluída Quando o coração O moveu E o Espírito O imperiu Aqui A gente vê Que não foram Todos Mas foram Muitos Todo homem Cujo coração O moveu E mais embaixo No versículo 22 Vieram Homens e mulheres Todos Dispostos De coração Mais embaixo No versículo 26 Todas as mulheres Cujo coração As moveu Em habilidade E mais embaixo Ofertas voluntárias Mais embaixo Homem e mulher Cujo coração Os dispôs Movimento Nós vivemos Num tempo Que É tudo muito parado Não sei se vocês Concordam comigo Não sei se a vida De vocês Ainda não chegou A isso aí Mas Antigamente Se você queria Uma couve Você ia lá Pegava Lavava Picava Se você queria Qualquer coisa Você tinha que se levantar E ir lá e fazer Hoje a compra Chega em casa A couve Chega picada Não se levanta mais Para trocar o canal Da televisão Né Quem não tem carro Hoje tem o ônibus Tem o Uber Tem o Otoboy A vida foi ficando Muito acomodada Muito acomodada Isso é uma realidade Do nosso tempo Isso não é uma realidade De um ou dois É uma realidade Do nosso tempo E quando chegou Então O computador E muito pior Com o celular Que veio a internet E que veio Todas as facilidades Hoje Que você não precisa Mais visitar Nem ser visitado Porque hoje Tem o Whatsapp Tudo é resolvido ali Até o pedido de oração É resolvido no Facebook Então a vida Foi ficando acomodada Muito acomodada Mas essa acomodação Nos leva a uma solidão Nos leva a uma solidão Muito grande Porque você se resolve ali Com seus aparelhos Com suas coisas Né O povo Movido para Ofertar de si Cada um levou de si Quem tinha ouro Levou Quem sabia fiar Fez lá o tecido O negócio lá do pelo de cara Levou Quem sabia costurar Foi Quem sabia bordar Então Cada um foi movido De si E se dispôs no coração A levantar Para fazer Isso foi para que pudesse Construir O tabernáculo Para que a presença De Deus Se fizesse Ali Eles eram movidos A levar diante de Deus O que tinham de valor E o que Deus pedia Para que Fosse feito O que Deus pedia Eles levavam O que Deus determinava Eles levavam O que Deus mandava Eles levavam Era ouro Você pode ver Que tem determinação aqui Vermelho Carmesim Púrpura Azul Estofo Pedra de ônix Acássia Então Todas as coisas Tinham Determinação Determinação E assim Os que foram Movidos No coração Cujo coração Os moveu E o Espírito Impediu Então Eles se levantaram Quem dá movimento É quem nos constrange Quem é que nos constrange? É o Espírito Santo É ele que nos convence É ele quem nos convence Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência Mas quantas vezes nós sabemos de uma necessidade Nós temos o que oferecer E não nos movemos O coração não se move Não somos imperidos Somos movimentados Porque aquilo vem à mente O Espírito Ele toca Nós sabemos da necessidade Nós temos aquilo E nós não nos movemos E ali nesse texto está dizendo Aqueles homens e mulheres Que o coração os moveu E se dispôs Esses foram lá Em Atos 17, 28 Pois nele vivemos E nos movemos E existimos Como alguns dos vossos Poetas diz Dito Porque dele também somos Geração Então somos movidos Pelo Espírito Santo A igreja de Deus foi movida Pelo Espírito Santo Por vezes ficamos parados Na questão legal Do conhecimento Todos nós temos a capacidade De ler Decorar Compreender Mas paramos aqui Paramos no conhecimento Não avançamos Não avançamos Isso é Uma comodidade Porque nós Ouvimos Aprendemos Achamos que sabemos E aquilo de verdade Nós sabemos E ali nós ficamos Né? E esquecemos De nos posicionar Então há uma verdade Uma situação Legal E há uma situação Posicional Há uma situação De conhecermos Sabermos De alguma coisa E uma condição De conhecermos Alguma coisa Há uma situação De ouvir falar E há uma situação De experimentar São duas coisas Diferentes Acho que uma Depende da outra Vamos conhecer Para então Experimentar Né? E esse Esse movimento Moisés anunciou Que Deus determinou Todos sabiam Do mandamento No entanto Aqueles cujo coração Moveu Né? Todos sabiam Toda congregação De Israel Sabia Todas as coisas Tinha conhecimento Dos dez mandamentos Quando Deus escreveu Moisés foi no monte Tinha conhecimento De toda a lei Tinha conhecimento Do que Deus fazia Todos viram Os mesmos feitos De Deus Todos tinham Conhecimento Mas nem todos Basta ver Alguns que se rebelaram Feio contra Moisés Tinha conhecimento Tinha conhecimento Tinha conhecimento Mas estava fora Da posição Esse conhecimento Foi mais para um Trabalho Do que Para outra coisa Né? Então nós temos Essas duas situações Há um lugar em Deus Onde cumprimos A lei E somos Movidos A cumprir Nós cumprimos E somos Movidos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Né? Corremos um risco Muito grande Em ficar No conhecimento Pelo que eu estava falando É um risco Muito grande Quando você vê Uma pessoa Que tem um conhecimento Absurdo Da palavra de Deus E às vezes Nem crer Às vezes Nem Não se move Por aquilo Porque está só Na mente Né? O jovem rico O jovem rico Que sabia tudo Chegou até Jesus E falou Mas O que eu faço Para herdar o reino dos céus? O que Jesus falou com ele? Tens observado a lei Os mandamentos Não matarás Não isso Não aquilo Tudo isso eu tenho feito Tudo isso eu tenho feito Jesus falou Mas uma coisa Te falta Vem de tudo Que você tem Dá aos pobres Vem e segue O que ele fez? Voltou quietinho Porque ele tinha muitos bens Ele tinha muitos bens Desse texto de Moisés Aqui diz que príncipes levaram Pedras Eram os príncipes das tribos Então há aqueles que foram movidos Ter conhecimento da palavra Por ter conhecimento Não nos faz Não nos faz Aqueles que vão Cumprir E fazer parte desse reino Do reino de Deus Conhecimento até o diabo tem Que tentou Jesus na palavra Né? Então esse caminho Entre o conhecimento E o caminho Entre a posição Em que devemos estar É o caminho Experimentado É o caminho Vivido É o caminho Praticado Quando ouvimos Uma palavra Como esse jovem Rico ouviu Vai Vem de tudo Que você tem Dá aos pobres Então vem É uma prontidão Quando ouvimos A palavra de Deus Vai lá Faz isso Larga isso Olha isso É pecado Olha não é por aqui Olha não é por ali Qual é a disposição Do seu coração? Qual é a disposição Do meu coração? Ali Moisés Estava construindo O tabernáculo de Deus O Espírito Quando veio Veio para habitar Em nós Em nós Nós somos a casa Do Espírito Nós somos A pessoa A casa O tabernáculo Que leva a presença De Deus Deus hoje Caminha na terra Pelos seus filhos Amém Como podemos Construir Todo uma casa Todo um tabernáculo Se não estamos dispostos A dar Se não estamos dispostos A entregar Aquilo que Deus Nos pede Pois é com isso Com tudo isso Que nós vamos Dar para Deus É que o Espírito Vai trabalhar Em nós Como trabalhou Naquele tabernáculo Todo o ouro Toda a pedra Todo o estofo azul Todo o tecido Tudo As vestes sacerdotais Trabalhou Para construir Mas o Espírito Tem que trabalhar Em nós Mas para isso Precisamos De um coração Movido E disposto A sair Do conhecimento E passar Para a posição Uma verdade Posicional De receber Tomar posse Toda a verdade De Deus Toda a verdade Da palavra E assim Aquele povo fez Tomou como verdade Aquilo que Moisés Diz Tomou como verdade Aquilo que Moisés Disse que Deus Falou Ele pegou Como verdade Aquilo Foi lá Despoz o coração E levou Deus 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 hoje fala Conosco Através A palavra E só Na posição Com o Espírito Santo Somos capazes De pegar a verdade Da palavra de Deus Tornar Saber Que isso é verdade Em nós Correr e falar Puxa Deus está falando isso Vamos lá Olha Deus está falando isso Tomar Como criança Quando você Fala uma coisa Para a criança Aquilo é verdade Você pode contar Não é uma lorota Para ela Mas aquilo é Que ela vai repetir Aquela mentira Como verdade Mas por causa Do comodismo Por causa Do orgulho Por causa Da rebelião Nós temos Por conhecimento A palavra de Deus Mas nós não Passamos Desse conhecimento Da parte legal Das leis De tudo que está aqui Que é verdade Jesus não veio Revogar a lei E veio cumprir Né? Então nós também Vamos cumprir Mas é preciso Agora Com Cristo Jesus Com o Espírito Santo Vivendo em nós Que somos Saber Náculos Vivos de Deus É preciso Que estejamos Movidos De tal maneira Para mudar Para movimentar Para deslocar Para sermos Chacoalhados No mesmo lugar Nós não podemos Ficar No mesmo lugar É morte No conhecimento O conhecimento Vem a pedra Em nós E nós ficamos Falando a mesma coisa Toda a vida Mas isso não vem Não vem Para o nosso espírito Nem na alma Nem no corpo Então nós mudamos Nós estamos sempre Sempre no mesmo lugar Sempre no mesmo lugar Sempre na mesma terra Já viu quem não sabe Toca piano Que fica bem Sempre no mesmo lugar Sempre no mesmo lugar Nós vamos sempre fazer a mesma coisa Tem que ter a lei E a lei E a lei nos faz julgar Nós não somos juízes Mas a lei em nós Puramente nos faz julgar Então nós vamos olhar lá para fora E vamos julgar Aquele que veste isso Que faz isso Que diz isso Que não sei o que É assim que nós somos Mas quando saímos Dessa posição Temos um caminho a percorrer Que é Jesus E vamos adquirindo experiência Trazendo para nós Essa verdade Da palavra E movidos pelo coração Por causa do espírito E pedidos pelo espírito Então nós podemos olhar E saber que aquele Está no lugar Onde eu estava Antes de ser Tabernáculo de Deus Amém Que aquele Está dizendo O que eu dizia Antes de eu ser Tabernáculo de Deus E que é preciso Que eu seja movido Como presença de Deus na terra Como corpo de Cristo na terra Ser movido para ele Para que ele também possa Ter o conhecimento Para ter a chance De fazer dessa verdade Um experimento na sua vida E trazer mudança Como que nós vamos receber Como Deus vai receber Alguma coisa Como que aquele povo ia levar Tudo específico Cor azul, cor vermelha A pedra de ônibus A acássia E não sei o que Como que o povo ia levar Se Moisés não tivesse instruído Deus deu o conhecimento Mas Moisés fez daquilo Verdade na sua vida Creu Moisés cria Cria que Deus ia se mover E ia acontecer Não importava como Mas ele teve que passar Para o povo Como verdade Então o povo pode ir Pode ser movido no coração O Espírito encontrou Corações no meio do povo E moveu E imperiu Então o povo foi Mas se eu ficar No conhecimento Na lei Sem ser movido De compaixão Uma das versões Para mover Significados Para uma palavra Mover É ser movido Por compaixão Se eu não Trouxer isso para mim Como que eu vou Levar para outro Como que eu vou Cumprir Nessa geração O propósito de Deus Como que eu vou Tirar de mim Aquilo que Deus me deu Porque me deu Palavra viva Deus trouxe para mim Através de alguém Eu preciso ser movido Eu preciso ser Impelido Eu preciso ser Transformado Eu preciso ser Movimentado Eu preciso me levantar Do lugar onde eu estou E buscar Por que eu não Frutifico Por que eu não vejo Em mim Os frutos do Espírito Por que eu não vejo Em mim Uma mudança De temperamento Uma mudança De pensamento Uma mudança De sentimento Eu tenho que saber De mim Por que Com certeza Não é do Espírito Com certeza Não é do Espírito Santo É no meu coração Que não está disposto Como o coração Daqueles Que se levantaram E foram Sem pensar Sem saber Valor Daquilo que estavam dando Eles queriam Era ofertar Porque sabiam Sabiam Que o propósito De Deus Era habitar No meio do povo Sabiam Que com a presença De Deus No meio do povo O sacerdote Com o jeito Que Deus queria fazer Era segurança Para eles Eles iriam Ficar seguros Se vocês Avançarem Na história Vocês vão ver Que em todos Os momentos Das guerras De tudo Estava lá a arca Estavam os sacerdotes Porque é guerra espiritual E é Deus Quem nos entrega Os inimigos E é Deus Quem nos entrega As nossas fraquezas Para serem vencidas É Deus Quem faz É o Espírito Quem faz Mas é preciso Que a gente Se levante É preciso Que a gente Compreenda Que as verdades De Deus Elas não ficam Só no conhecimento Elas precisam Ser tomadas Posse E para isso Precisamos estar Numa posição Para que possamos Então Ter isso Em nossas mãos A oração Do publicano Aí foi aquele Publicano O fariseu O publicano Sentado Arrasado Lá no banco Da sinagoga Chorando Pedindo perdão A Deus Sou pobre Miserável Nú Pecador Me perdoa Tem misericórdia De mim E o fariseu Em pé Bonito Deus Muito obrigado Porque eu não sou Como este Que eu não roubo Eu não faço isso Eu não faço aquilo Isso é lei Isso é lei Nós não somos bons Porque não roubamos Não matamos Não bebemos Não fumamos Nós não somos bons Nós somos pobres Miseráveis Cegos E nus Mas por causa Do Espírito Santo De Deus Derramado em nós Aleluia É que nos levantamos E todas essas fraquezas E mazelas Que fazem parte Da nossa alma E do nosso corpo Ficam achatados Para que então O nosso Espírito Recriado Fique forte E possa cumprir O propósito de Deus Nós temos que chegar Ao ponto Da verdade Em que o nosso Espírito Comanda Todo o resto Amém E para isso Precisamos sair Da posição do fariseu Para ir para a posição Publicana Só assim Temos chance Só assim Temos chance E só assim Somos movidos De íntima compaixão De Deus Por aquele Que está lá fora Perdido Cego Nú Pecador Porque o fariseu Com certeza Estava escolhendo Para os que estavam Lá de fora Porque já estava escolhendo Para aquele Então esse Mover Esse movimento Nós precisamos ter Como igreja Temos que ter Um movimento pessoal Por nós mesmos Por nós A pastora sempre fala Não é automático Não é automático É preciso Um levantar Então temos que ter Esse movimento Em relação a nós Uma para que possamos Ter um movimento Em relação ao outro Em relação ao próximo Está vindo uma geração Gente Muito diferente De nós Muito diferente De nós Ela não é só Diferente Na maneira De vestir De se portar De falar Ela é diferente No sentimento Ela é diferente No conhecimento É toda Diferente Toda Diferente E só pelo Espírito Vamos conseguir Só pelo Espírito Vamos conseguir E essas pessoas Precisam ser Atendidas Pelo amor De Deus Precisam Conhecer Jesus Precisam Como nós Necessitamos De Deus Eles também Necessitam Não é uma posição Fechada Na igreja Esquecendo Que há um mundo Essa não é A igreja de Jesus A igreja de Jesus Sai A igreja de Jesus Vai A igreja de Jesus Prega A igreja de Jesus Se move A igreja de Jesus Se compadece A igreja de Jesus Não julga A igreja de Jesus Se posiciona Na verdade A igreja de Jesus Prega A verdade Sem subterfúgios Sem promessas De mundo Mas promessas Bíblicas Essa é a igreja De Jesus Mas pra isso Nós precisamos Sair Levantar De um lugar Pra ir pro outro Com a igreja Com a igreja Reconhecendo fraquezas Arrependimento E mudança Primeiro nós Reconhecemos Quem somos Depois nós Nos arrependemos Pelo que somos E depois Buscamos mudança Do que somos Sem essas três coisas Nós não saímos Da posição legal Pra irmos Pro posicional De Deus Nós não conseguimos Não conseguimos O Espírito Santo Está aqui O Espírito do homem Há a comunicação Entre o Espírito de Deus E o Espírito do homem Quando somos Movidos Quando temos Um coração Disposto Quando estamos Na palavra Quando estamos Na posição E quando há Essa comunicação Quando conseguimos Ouvir Deus Quando conseguimos Nos ver As mudanças Acontecem Elas acontecem Porque o Espírito Mesmo Vai nos Empenhar Vai nos Levar A nos Olhar E a desejarmos Essa mudança Profunda É Ele mesmo Quem faz A obra Não é nossa A obra É Dele Nós não somos Capazes Nós não temos Força Nós não temos Poder Pra isso De nos mudarmos Agora eu vou ser assim Só o externo Só a aparência Mas uma mudança Profunda Para sermos Filhos de Deus Só o Espírito Pode Só Ele É como Faca de Dos gomes Só Ele Divide a alma De Espírito Só Ele Recria o Espírito Só Ele Se não Tudo é alma Se o Espírito Está morto Tudo é alma E a alma Nos confunde Ela nos leva Para muitos lugares Que não é A posição com Deus Não é Há um caminho Para sermos movidos Movidos Tem um trilhar Meditar na palavra Lá em Josué 1.8 Para quem gosta de Adotar Josué 1.8 Deus manda Medite na lei Dia e noite Dia e noite Ele fala Com Josué Para meditar Dia e noite Para que Josué Pudesse ganhar Aquelas guerras Ser forte Como ele era E caminhar Deixando tudo De lado Para alcançar Ele meditava Dia e noite Praticar A palavra Em Tiago 1.23 24 Diz que se é ouvinte Mas não pratica Mas não pratica É como um homem Que vê seu rosto Natural no espelho Saiu dali e esquece Você já tiveram essa diferença Você sai Se arruma e sai Daqui a pouco Você tem que voltar De novo a ver Como é que está Você já esqueceu Como é que você era A Bíblia fala Que se você é ouvinte Não pratica É como esse homem Que logo esquece 3. Dar o primeiro lugar A palavra Seja a primeira Primeira coisa Na sua vida Ame a palavra 4. Obedecer Imediatamente Em Gênesis 26.5 Tem lá a história De Abraão Abraão Obedeceu A Deus Ouviu E obedeceu A Deus Então é preciso Obedecer A Deus Orar a palavra 5. Isaías 55 10.11 Assim como a Chuva desce E para o céu Não torna Antes que regue E faz fecundar A terra Assim será A palavra Que sai da minha boca Não voltará Para mim Vazia Isso é lindo demais Isso Deus falando Assim como a chuva Cai E essa água Não volta Antes que cumpra O que ela tem Que cumprir Que é fazer Florescer Germinar Dar frutos Ela não volta Primeiro ela vai Golhar Primeiro ela vai Dar alimento Assim é a palavra De Deus Não volta Para ele vazia Então proclame A palavra Ore a palavra Diga a palavra Leia a palavra Leia em voz alta Leia para você mesmo Porque não volta Para Deus vazia E pratique A palavra Portanto Sejamos nós Conhecedores Da palavra Tomemos posse Das verdades Precisamos ser Mas que a gente Possa tomar posse E viver Praticar A palavra De Deus Deus se move No meio de nós Se move em nós E o Espírito Quer se mover Estamos num momento Na terra Em que é preciso Que a igreja Se levante De tal maneira As coisas Estão às portas Estão acontecendo É preciso Que sejamos Sacudidos É preciso Que olhemos Para nós E vejamos Onde é Onde é Que eu estou preso Para que eu possa Me movimentar No Espírito O que está me prendendo Que eu não me movo O que está me amarrando Que eu não me levanto Que eu não caminho O que está endurecendo O meu coração Que eu não olho Para fora Ou que eu julgo Aquele que está lá O que está acontecendo Com a minha mente Que o conhecimento Não chega O que está acontecendo Conosco É preciso Buscar a posição Em Deus Para que todas Essas coisas Calham Em nome de Jesus Para que se levante Uma igreja poderosa Onde o Espírito Atua Para isso É preciso Que a gente Esteja ouvindo No coração E o coração Esteja disposto A entregar Todas as coisas Aos pés de Jesus Todas as coisas Sem medo Sem receio Sem prisão Sem apego Sem apego É preciso Esse movimento Em nossa vida A partir de hoje Que possamos Nos mover No coração E entregar Tudo A Deus Para que possamos Ser um tabernáculo Como ele determina Amém Que não seja O nosso jeito Hoje a igreja Está do jeito que quer Hoje a igreja Ela mesmo se Se adorna Ela mesmo julga O que é precioso Mas não é do nosso jeito É do jeito de Deus Deus determinou no início E vai determinar Até o fim Porque ele não muda E se não for No jeito de Deus No mover Do Espírito de Deus No amor De Jesus Cristo É falso Vai cair Uma hora vai cair Porque não vai se sustentar Porque quem sustenta É Deus É Deus